Agora a gente muda de assunto porque durante todo esse mês de agosto o Ministério da Saúde promove a campanha Agosto Dourado, que tem como seus objetivos reforçar a importância da amamentação, um processo necessário para a saúde do bebê, que ajuda no combate da mortalidade infantil. Tá, é bem mais que a alimentação de um recém-nascido ou bebê, mas a forma de conexão entre a mãe e a criança. A pequena Pietra, por exemplo, nasceu há um mês, enfrentou algumas dificuldades na amamentação e precisou de acompanhamento médico. A amamentação nesse primeiro mês de vida da Pietra foi uma experiência única, tanto nas dificuldades quanto nas evoluções que nós tivemos. No primeiro contato ela teve uma pequena dificuldade na pega, que também é considerada normal, foi um momento de experiência para mim e para ela, mas também com a ajuda de profissionais, consultoras de amamentação, pediatra. Ela teve a evolução também com a fonoaudióloga na pega do peito. Esta é a segunda gestação de Ingra, porém é a primeira oportunidade de amamentar. Agora, Pietra está na fase de adaptação e tem progredido. Para a mamãe, é um privilégio se doar para a pequena. Experiência de conhecimento entre mãe e filha, então é um momento único que vale a pena a gente estar se doando para isso, embora tenha essas dificuldades que são consideradas normais. A pequena não precisa de doação, o que não é o caso de todas as crianças. Por isso, a importância de se debater a campanha do Agosto Dourado, que instiga a doação do leite materno. O Piauí é um dos estados que abraçam essa campanha. O mês de Agosto Dourado, ele veio para ampliar uma campanha que já é mundial, que é a Semana Mundial de Amamentação, que anteriormente acontecia de 1 a 7. Tendo em vista a necessidade de resgatar e de valorizar a prática da amamentação, ela se estendeu por todo o mês de Agosto, o que é muito bem-vindo. Realmente é um mês que precisa ser dourado de ações voltadas para apoiar a mulher que amamem. Aqui na Maternidade Evangelina Rosa, principal maternidade do Estado, as doações são coletadas e armazenadas nestas geladeiras, em uma temperatura específica. Depois, passam por uma triagem e processamento. Após as medidas necessárias, ficam disponíveis para suprir as necessidades das mamães e dos bebês que precisam. Pensando nesse suporte para quem precisa, a maternidade aderiu à campanha e promoveu ações de ajuda. Nós aproveitamos sim o mês de Agosto para mostrar também o outro lado, que acompanha a amamentação, que é a prática da doação. Nós sabemos que tem mãe que tem uma produção para além da quantidade que o bebê precisa. Então, essa quantidade além, ela pode sim doar. O importante é que a gente siga toda a legislação que regulamenta, que a primeira condição é a mãe estar saudável no período da doação. Estando saudável, dispondo dos exames do pré-natal, os exames dos últimos seis meses, ela pode sinalizar através da nossa rede social, Ela recebe toda a orientação de como fazer essa doação, mesmo de casa, mas se preferir, ela pode se dirigir até o nosso banco de leite. Em casa mesmo, ela recebe todo o kit, faz essa retirada de leite de forma orientada, da condiciona, e o banco de leite, a partir de um agendamento prévio com ela, vai receber esse leite, que depois, passando por todo um processamento de pasteurização e controle de qualidade, vai fazer a diferença lá na UTI, tratando o nosso bebê que está internado. Então, é um mês que os serviços costumam mobilizar toda a sua área interna, de usuários, de profissionais e também a sociedade para essa prática que realmente precisa de um apoio para que ela se fortaleça e ela realmente seja eficaz, e a gente consiga aumentar o indicador de aleitamento materno, que é o maior número de mães amamentando, e o principal beneficiado vai ser o bebê.